Agora com eles, a El Espíndola, é com você. Bom dia novamente e vamos lá então para essa entrevista com a juíza. Bom dia Ana, bom dia a todos. Como você mesmo já anunciou, estou aqui com a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade. Ela que é juiz da nona zona eleitoral de Mato Grosso do Sul, com quem eu converso agora sobre este dia tão importante para nós brasileiros, que é o dia 2 de outubro, o dia do pleito, o dia que nós brasileiros iremos eleger o governador, presidente, senador, deputado federal e também o deputado estadual. Bom dia juíza. Qual que é a expectativa para esse dia 2 de outubro? Bom dia Israel, bom dia eleitores e eleitoras. A expectativa da justiça eleitoral é a melhor possível, de uma eleição tranquila e pacífica. Nós já estamos organizados, nos reunimos com as forças policiais, polícia civil, polícia federal, militar, bombeiros, ministério público e servidores e auxiliares da justiça eleitoral. Estamos então numa expectativa de que tudo ocorrerá da melhor forma possível. Agora juíza, é uma eleição diferente, são vários candidatos, qual a orientação que a senhora passa para o eleitor? Bom, em primeiro lugar é bom sempre a gente lembrar que a eleição esse ano começará uma hora mais cedo, como a imprensa já vem noticiando e terminará uma hora mais cedo, das 7 às 16 horas. Como é uma eleição com 5 candidatos, eleições gerais, a gente recomenda para o eleitor, a fim de que facilite a votação, ele levar uma cola com o número dos seus candidatos. Nós teremos deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. A sacola facilitará muito os trabalhos e a velocidade da votação, evitando filas grandes na hora do pleito. Agora aqui em Três Lagos houve mudança em dois colégios eleitorais e as pessoas precisam estar atentas. Sim, nós temos mudanças aqui. A escola Afonso Pena mudou para o centro educacional APAI, ali na Generoso Siqueira. E nós recentemente tivemos que fazer uma outra mudança. A escola Bom Jesus teve que passar a votação para Filinto Miller, ali na Eloy Chaves. Então esses eleitores deverão se deslocar a esses novos locais de votação. Para quem não fez a biometria, para quem vai se justificar, qual que é a orientação? Sim, nós tínhamos a obrigatoriedade da biometria até 2019, mas por conta da pandemia, dificuldades de continuidade desse trabalho, houve essa recessão. Então mesmo os eleitores que não fizeram a biometria poderão votar nessa eleição. Terão de levar o seu documento com foto até o local e estarão habilitados. Nós até recomendamos também, Israel, porque isso é uma ocorrência muito recorrente no dia da eleição, que o eleitor que às vezes não encontrou o seu título, não sabe onde está, ele pode, digitando no Google a consulta de eleitor por nome, gerará um link ou para o TSE ou para o site do TREMS, digita o seu nome e ali já aparecerá o seu local de votação e a sua zona. Isso vai facilitar bastante no dia aquelas pessoas que não se recordam exatamente, principalmente a zona, a sala específica de votação. Agora, Juíza, no dia da eleição a gente tem várias regras, uma delas é a Lei C, que a gente está dizendo também para as pessoas, pode comercializar a bebida alcoólica e, em compensação, não pode ingerir publicamente. Mas e as pessoas que cometerem esses crimes eleitorais ou outros crimes? Como é que o juizado vai atender essas ocorrências e para onde elas serão encaminhadas? Sim, nós estamos já em contato aqui em Três Lagoas, como nós temos a Polícia Federal e a Polícia Federal é a designada para a eleição como regra. Se eventualmente acontecerem crimes, nós esperamos que não, mas, se acontecerem, essas pessoas serão encaminhadas para a sede da Polícia Federal. Como o Seu Víria também faz parte da nossa zona eleitoral e lá não há Polícia Federal, quem fará o trabalho da Polícia Federal será a Polícia Civil. Nós já nos reunimos todos, Justiça Federal, Ministério Público, com essas equipes da Polícia. Está certo. Ana, eu estou sem o retorno para passar aqui para a juíza, mas você pode fazer sua pergunta, se tiver, que eu retransmito para ela. Sim, Israel, os nossos ouvintes estão perguntando se aqui em Três Lagoas terá um colégio específico para justificativa de voto, ou se em qualquer colégio a pessoa consegue justificar, ou tem que ser num colégio específico? Está certo. A Ana Cristina está dizendo o seguinte, que os ouvintes estão perguntando se haverá aqui em Três Lagoas um colégio específico para atendimento de justificativa, ou não? Qualquer colégio eleitoral, o eleitor pode procurar e fazer sua justificativa? Sim, qualquer colégio eleitoral estará habilitado para o eleitor fazer a sua justificativa. Ele vai até o local, haverá uma mesa com dois, três auxiliares da Justiça Eleitoral, ele pegará um formulário, preencherá e levará até uma das sessões de votação. Mas o eleitor também pode, no dia da votação, fazer a justificativa pelo aplicativo e-título. E se eventualmente acontecer algum problema e no dia da votação não puder, até 60 dias ele pode posteriormente justificar, pelo e-título, pelo site, e também o formulário já está disponível aqui no nosso cartório, se ele quiser adiantar e já vir pregar para o dia da eleição, ele já pode. Lembrando que pelo aplicativo pode ocorrer um pequeno congestionamento nas primeiras horas, mas o eleitor deve continuar tentando fazer sua justificativa. Sim, esse congestionamento é pelo aplicativo e é comum até mesmo nas sessões eleitorais. Normalmente o eleitor já quer votar e passar o seu domingo com a família, então de manhã também nas zonas é um local de grande movimentação. Isso reflete também em acessos digitais. Ana? Pois é, a gente também gostaria de saber a respeito de denúncias, né? Se alguém ver algum eleitor, enfim, algum candidato comprando votos, se alguém transporte, até porque nós falamos aqui que vai ter o transporte para os eleitores da zona rural. Na zona urbana não tem transporte e é proibido, eu gostaria que a juíza enfatizasse isso, o transporte de eleitores. E como fazer a denúncia se alguém souber de alguma irregularidade, de algum crime eleitoral? Certo. A Ana agora está perguntando a questão de denúncias e também de transporte dos eleitores, já que nós temos aí dois distritos e uma população muito grande na zona rural. Como que deve ser feito, já que aqui em Três Lagos não tem esse transporte urbano? E as denúncias, devem ser feitas em qual canal? Sim, nós temos já para comunicar, é preciso que esses eleitores que sejam transportados se comuniquem para o cartório eleitoral antecipadamente à rota, né? Nós já também nos reunimos com a Polícia Rodoviária Federal, que nos auxiliará nessa fiscalização, mas eventuais denúncias podem ser encaminhadas aqui para o cartório eleitoral no dia da eleição. Existe algum telefone que a pessoa possa fazer anonimamente ou somente pessoal física tem que aparecer aqui no cartório? Sim, existe aqui o telefone do cartório. Só um momentinho que a gente não sabe de cabeça, agora você me pegou. Só um minutinho que nós já vamos informar. Tranquilo, o juiz ao vivo é assim mesmo. É o 3521... 3521-5360. 3521-53... Opa, desculpa. 5364. Isso, exatamente. O cartório estará disponível aqui todo dia, no dia da eleição. Desde, na verdade, nós já estamos trabalhando com afinco já há bastante tempo. Amanhã trabalharemos. As urnas estão sendo auditadas. Esse ano o TSE estabeleceu um programa de auditoria muito eficiente. Sempre foi, mas esse ano mais ainda. Então, nós já estaremos amanhã também participando de todo esse processo. Tá certo. Ana? Israel, lembrando só que essa questão da justificativa, né? Para quem estava perguntando, as pessoas têm um prazo ainda para fazer essa justificativa? Porque já também colocaram aqui, o aplicativo não está funcionando. É incompatível com alguns celulares, né? Então, a pessoa pode procurar um dos colégios eleitorais para fazer essa justificativa ou aguardar o prazo também. Tem esse prazo que as pessoas terão ainda. Lembrando outra coisa também, vota em trânsito. Israel, eu gostaria que a juíza falasse sobre isso. Porque em Três Lagoas não tem. Muitas pessoas perguntando, eu consigo votar em Três Lagoas? Não, né? É isso aí, Ana. Sobre a questão do aplicativo, realmente, neste período, ele tem um congestionamento, porque as pessoas buscam acessar, tanto para tentar buscar local de voto, mas as pessoas não conseguem justificar. Mas, conforme a juíza mesmo disse, ele tem até 60 dias ainda para justificar. Se ele preferir, ele pode vir aqui, o cartório já, e preencher. Agora, sobre essa questão do voto em trânsito, a Ana está perguntando o seguinte, aqui em Três Lagoas as pessoas conseguem votar em trânsito? As pessoas que não residem em Três Lagoas, elas podem votar em trânsito? Não, não será possível votar em trânsito aqui em Três Lagoas. Essas pessoas terão de fazer a justificativa do voto. Agora, por qual motivo, juíza? Existe um prazo para requerer esse voto em trânsito. Então, as pessoas que não requereram, elas não vão fazer esse voto. Tá certo. Tá respondido, Ana? Certo, Isael. A gente quer agradecer à juíza, à doutora Janine, pela participação. Só um minutinho, Ana. Só um minutinho, Ana. Tem mais um ponto a ser dito aqui. Por favor. Só uma correção. Em relação ao voto em trânsito, é para a sessão eleitoral com mais de 100 mil eleitores, que foi viabilizado no Brasil. E nós ainda não temos 100 mil eleitores. E só para não esquecer, Isael, de falar algo que é importante também, embora venha sendo muito noticiado, que é a questão do uso do celular. O eleitor pode levar o seu celular até a sessão de votação. Inclusive, ele pode apresentar o e-título ali com a foto dele, se ele já fez a biometria. Isso até dispensado apresentar documento físico. Mas, no momento exato da votação, encaminhamento à cabine, o celular tem que ser deixado. Vai como nas eleições anteriores, num local específico. Ou se ele quiser devolver para uma pessoa, um parente que está lá fora da sessão, nesse momento, ou levar para o carro, enfim. Mas, na hora do voto, o celular não é permitido o ingresso. Então, essa é uma orientação que a gente também está passando para todos os eleitores. Obrigado, juiz. Eu conversei com a juíza Janine, ela que é juíza da 9ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você. Obrigado. 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 Obrigado.